Você fala que é mulher, veste calcinha socia, põe uma saia e me tira pra dançar, é nesta hora que eu vou te conquistar. Eu tenho medo, 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 eu tenho é muito medo de você não aguentar a pressão que eu vou te dar. Eu vou devagarinho, tô botando pra quebrar, bem devagarinho eu gosto de brincar. Bem devagarinho eu gosto de brincar, dançando, dançando, dançando na portinha do salão, dançando, dançando na portinha do salão. Tá cheio, tá animado, é desse jeito que eu gosto de brincar, é desse jeito que eu gosto de dançar. Apertadinho, arrochadinho, é desse jeito que eu gosto de dançar. Tô empurrando se eu quiser dançar, tô empurrando se eu quiser dançar. Tô empurrando e você tá rimungando, com certeza não tá aguentando a pressão que eu tô te dando. Tô pegando meus pés tens e eu tô rachando fora. Tô empurrando e você tá rimungando, com certeza não tá aguentando a pressão que eu tô te dando. Tô pegando meus pés tens e eu tô rachando fora. Eu tô tirando tudo, eu tô tirando tudo, eu tô tirando tudo, eu não tô deixando nada, mas eu tô tirando tudo. Eu falei que eu tô tirando tudo, eu não tô deixando nada, 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 nada.